Música Bem-vindos ao Direito a Falar. A nova lei da concorrência está em debate público, recebe elogios, mas também levanta algumas dúvidas. É uma das imposições da Troika a aprovação de novas regras que venham estimular a concorrência entre os vários protagonistas da nossa economia. Para nos ajudarem a compreender a proposta que está neste momento em cima da mesa, convidámos três dos principais especialistas do país. Mário Marques Mendes, sócio da Marques Mendes e Associados, José Luís Cruz Vilaça, sócio da PLMJ e também Nuno Ruiz, sócio da Vieira de Almeida e Associados. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Doutor Mário Marques Mendes, começo por si. Em relação a esta proposta que está em cima da mesa, se olharmos para aquele que foi o nosso histórico nos últimos 30 anos, estamos perante a quarta lei, acredita que desta é de vez e de facto vamos conseguir tornar a nossa economia mais competitiva, a concorrência mais saudável? Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Nós temos de facto um histórico curioso. a cada 10 anos temos uma nova lei da concorrência. Esta está agora a resvalar um bocadinho, provavelmente já não vai respeitar o prazo dos 10 anos. É um novo projeto muito esperado. Mesmo na comunidade dos advogados, nós durante algum tempo preparámos e trabalhámos um conjunto de críticas à lei anterior. Esta lei tem seguramente aspectos criticáveis e podemos, seguramente, falar deles hoje. Acho, apesar de tudo, que tem aspectos extremamente positivos. Não digo que venha resolver o problema da concorrência no país. Se calhar o problema da concorrência no país passa por outros aspectos, que também poderíamos falar hoje, nomeadamente na forma como as regras de concorrência são ou não são aplicadas, e não necessariamente e só do dispositivo legal em que as mesmas estão contidas. Então, deixe-me começar, vamos por partes. Críticas que faz esta lei? Quais são os aspectos menos positivos, na sua opinião? Bom, a lei tem, começa logo por ter um aspecto criticável na sua própria organização e estrutura, porque, tal como foi apresentado a proposta, o projeto de proposta, que era o que estava em discussão pública, há um diploma, a questão anexos, o próprio texto daquilo que seria o dispositivo de concorrência, o conjunto de expressões sobre concorrência, e depois um outro anexo, que seria o anexo segundo, com as leis sobre o regime de clemência. E esse é logo criticável, não faz sentido que o diploma principal tenha sempre que ser referido como um anexo a uma lei. Esse é o primeiro. Depois, há vários outros aspectos que na lei são criticáveis. Há a consagração de determinados. Por exemplo, uma das preocupações que eu creio que existiu nesta lei foi a de dotar a autoridade de concorrência de poderes acrescidos para a perseguição, digamos assim, ou a fiscalização de violações de concorrência. Ora, se calhar foi-se um pouco longe demais nesse aspecto. Neste sentido, o texto que está em discussão é um texto cuja base é uma proposta da própria autoridade de concorrência e, naturalmente, a autoridade de concorrência apresentou o conjunto de regras e de princípios que entende serem os necessários para ela desempenhar bem a sua missão. Só que há algum desequilíbrio sério entre os poderes, em certos casos, que são dados à autoridade de concorrência e as garantias de defesa dos erguidos, que devem ser igualmente protegidos, devem ser devidamente protegidos, sobretudo quando há um acréscimo de poderes da autoridade de concorrência. Faz sentido essa metodologia que foi seguida? É como pedir à PSP uma proposta para mudar as leis penais? Sabe, eu já vi várias críticas nesse sentido, de que não faz sentido a proposta ter surgido justamente da autoridade de concorrência. Francamente, não creio que isso seja o mais importante, porque a proposta tinha que surgir de algum lado, seja da comunidade jurídica em geral, dos advogados, da autoridade, ou então... É um ponto de partida e não um ponto de chegada. Exatamente. Eu acho que é um ponto de partida. O que é importante é que o governo que vai submeter a proposta à Assembleia da República tenha abertura suficiente para discutir, acolher as sugestões e as críticas, e foram muitas que foram apresentadas ao governo, e numa fase de discussão e de consulta, e julgo que o governo mostrou essa abertura para analisar alguns destes aspectos mais criticáveis. Não sei em que pé está essa discussão, não sei como é que as coisas têm passado, mas o que é importante é que, como diz, o ponto de chegada seja um ponto de compromisso entre aquilo que está proposto e aquilo que são as críticas várias que já foram feitas à lei. Já temos aqui, enfim, vários pontos para seguir, dar início a esta nossa conversa. Doutor José Luís Cruz Vilaça, qual é, na sua opinião, o ponto mais preocupante em relação às alterações propostas? Aquilo que levanta maior dúvida. Se me permite, eu gostaria só rapidamente, muito rapidamente, de voltar atrás a um dos pontos pelos quais o meu colega Mário Marcos Mendes começou, sobre a sucessão de leis da concorrência. Esta, por acaso, não é a quarta, é a quinta, porque a primeira vem de 1972, só que nunca chegou a ser regulamentada, portanto, praticamente nunca chegou a ser aplicada. Aliás, o doutor Nuno Ruiz, talvez se... Conhece-se bem? Mas a de 72, a de 72 não, ele conhece bem a anterior. Antes da anterior, antes da anterior. Eu devo dizer que sou também parcialmente responsável pelas inconsistências, os erros e as virtudes que possa ter a lei ainda em vigor, a Lei de 18 de 2003, porque em 2002, 2003, fui chamado pelo governo a presidir uma pequena comissão. Não, fui convidado pelo governo Guterres ainda, pelo ministro Luís Marcos Mendes. Perdão, pelo ministro Luís Braga da Cruz. Luís Braga da Cruz. E, nessa altura, presidia uma pequena comissão de três pessoas, que fez o trabalho, como convinha, em nove meses, para apresentar uma proposta de lei da concorrência e uma proposta de estatutos da autoridade da concorrência. Para retomarmos exatamente o ponto que queria iniciar. Cinco leis, quatro leis em 30 anos, enfim. Nos últimos 30 anos, eu creio que esta é a quarta lei, 83, 93, 2003, e neste momento estamos perante a quarta lei. O que é que isto quer dizer? Temos demorado a acertar o alvo? Temos. Um, temos. Não temos tradição de política de concorrência em Portugal. A nossa cultura, designadamente a nossa cultura económica e mais ainda a nossa cultura jurídica, não são muito inclinadas a estas questões. E, portanto, a mudança cultural que tem de estar subjacente a um progresso do ordenamento jurídico da concorrência é muito lenta a consolidar. Em todo o caso... As leis ajudam a consolidar essas leis. As leis ajudam e as leis não devem ir apenas atrás da realidade, sobretudo nesta matéria. Esta proposta que está em cima da mesa ajudará? Esta proposta estava anunciada na própria lei 18 de 2003, que está ainda em vigor, porque tivemos o cuidado de meter na lei um último artigo a dizer que esta lei deverá ser revista para ter em conta a evolução do regime da concorrência na então comunidade europeia. E nós já sabíamos que esse regime ia evoluir, porque, entretanto, foram publicados logo a seguir, mas estavam ainda a ser discutidos e não se quis pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. E, portanto, já sabemos que vai sair aí um regulamento de 2003, um regulamento de 139 de 2004 sobre as operações de concentração, mas há aqui opções muito importantes a fazer que nós não quisermos fazer. Agora é a autoridade de fazer. Essas e algumas outras. Então concentremos nesta proposta que está neste momento em cima da mesa. Qual é, na sua opinião, retomando aquela minha pergunta inicial, o aspecto que mais o preocupa? Quer que eu comece pelos aspectos que mais me preocupam ou quer que eu comece pelos aspectos que são por aqui? Depois já lá iremos exatamente ao oposto. Eu, aliás, iria concordar com o meu colega e amigo Mário Marques Mendes. O equilíbrio entre os poderes de investigação da autoridade da concorrência e os direitos de defesa das empresas em procedimentos diligentados pela autoridade da concorrência é fundamental. É fundamental. Não esqueçamos que a autoridade da concorrência tem funções ao mesmo tempo de polícia judiciária, digamos, de investigação, tem funções de acusação e funções de decisão, porque quem toma a decisão é a autoridade. Nos Estados Unidos há autoridades da concorrência, mas as autoridades investigam e acusam, mas quem toma as decisões são os juízes, os tribunais. Portanto, aqui há uma questão fundamental, a meu ver, crucial, que é do equilíbrio entre os poderes que devem ser fortes, que devem ser fortes, de investigação da autoridade e os direitos de defesa das empresas. E depois deixa-me só dizer uma outra coisa, é o controle judicial que também se impõe que seja eficaz. Uma pergunta muito concreta para depois passar a palavra ao Dr. Nuno Ruiz. Há ou não um excesso de poderes que é atribuído à autoridade da concorrência nesta proposta? Reve-se naquela que... Há algumas questões que são para mim preocupantes. Por exemplo, por exemplo, não é que no balanço haja um excesso de poderes, mas dê-lhe um exemplo. As buscas domiciliárias nos domicílios de administradores e diretores das empresas. Eu tenho dúvidas se essa possibilidade será necessariamente julgada compatível com a Constituição portuguesa. Tenho dúvidas. Buscas produzidas pela autoridade da concorrência? Obviamente, obviamente, sobre fiscalização judicial, com uma autorização judicial, só que nós não estamos no domínio de matérias de caráter criminal. Estamos em matérias de caráter contra o orden nacional. É evidente que levam à imposição de sanções que são muito graves, ou podem ser muito graves, mas não são matérias de caráter penal. E admitir no ordenamento jurídico português e designadamente no ordenamento jurídico constitucional português. buscas domiciliárias em matérias que não sejam de caráter penal, eu não quero fazer aqui uma afirmação preempetória de inconstitucionalidade. Mas levá-te a dúvidas de constitucionalidade. Muito bem. Doutor Nuno Ruiz, qual é, na sua opinião, enfim, para terminar esta primeira ronda, por assim dizer, o aspecto mais preocupante nesta proposta de lei, sendo que eu, que já me disse, enfim, um dos aspectos que o preocupa tem a ver com os prazos que são, enfim, definidos por esta proposta em relação tanto a quem acusa como quem é acusado, de certa forma. Eu subscrevo largamente aquilo que já foi dito aqui por Marcos Mendes e por José Luiz Cunzvilassa. Agora, tenho aqui um bocado a noção de que, um, o nosso quadro legislativo anterior não era tão descabido quanto isso. Ponto um. Tínhamos uma boa lei, na sua opinião. Tínhamos uma lei que em muitos aspectos podia ser melhorada, mas manifestamente a lei que tínhamos não é responsável por eventuais deficiências ou muitas das deficiências da sua implementação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós não podemos ter, querer ter sol na eira e chuva no naval, como se costuma dizer em bom português. Isto é. Isto é. Isto neste caso concreto quer dizer? Isto significa o quê? Significa que, eu reclamo como advogado, por exemplo, de defesa, o respeito para os direitos de defesa, mas compreendo que a autoridade tem a ter poderes adequados para investigar. Eu não devo colocar-me na posição de dizer que para direitos de defesa eu quero uma proteção criminal, mas para poderes de investigação quero um regime relativamente mais suave. Eu tenho que viver com as regras globais que tenho. E tem que ser. ainda julgado de um lado e do outro. Aquilo que, efetivamente, me preocupa e me preocupou muitíssimo no projeto tal como saiu, espero que, entretanto, sofra uma evolução significativa, tem a ver essencialmente com o desequilíbrio de poderes e com a circunstância da autoridade ter visto sucessivamente reforçados os seus e os agentes e os agentes económicos, quer agentes económicos que têm razões de queixa, quer agentes económicos que entendem que essas razões de queixa não são válidas, têm os seus direitos reduzidos. Portanto, aquilo que diz é que esta lei vem reforçar de forma substancial da autoridade permitindo-lhe ser eventualmente mais eficaz, mas em contrapartida em muitos aspectos reduz de uma forma que eu considero absolutamente inaceitável e imprópria de um Estado de Direito os direitos das empresas. Dê-me um exemplo concreto, tenta ir ao pormenor. Não é admissível que uma empresa ou um consumidor se queixe de um comportamento não receba satisfação e não tenha meios de se opor a isso. Não é admissível que uma autoridade adote uma decisão com base em poderes reforçados, não ao nível do montante das coimas, mas ao nível das medidas que pode obrigar as empresas a tomar, dos investimentos que o pode obrigar a desfazer, dos comportamentos que pode exigir que sejam adotados e as empresas fiquem sujeitas a essa regra sem qualquer espécie de fazer ponderar para um tribunal se essa regra deve ser imediatamente aplicada ou deve ficar para ser decidida quando o tribunal entenda se está bem ou se está mal. Tentando, enfim, trocar isso por miúdos, imaginemos uma decisão em que a autoridade obriga uma empresa como remédio para a decisão final a fazer duas vendas porque tem uma posição a desinvestir, tem uma posição dominante, ela perde esse negócio, coloca esse negócio no mercado e passado x anos, aquilo que dizem, dez anos, um tribunal pode chegar e dizer que afinal não precisava ter vendido. Estava mal ou porque efetivamente havia um vice-processo mal? o que acontece? Ou porque simplesmente a autoridade se deu mal? Também pode acontecer. E acho que em determinadas decisões, aliás, o sistema comunista, eu penso que nós advogados não reclamamos nunca mais do que um sistema próximo, efetivamente próximo, daquele que vigora na União Europeia. E não é este sistema que vigora na União Europeia. Doutor Mário Marcos Mendes, revê-se nesta crítica, doutor Nuno Ruiz, este aspecto muito concreto. nós já discutimos muito entre nós. Tem posições todas muito alinhadas. Não é alinhadas, porque isso... Alinhadas no sentido... Faz-se logo aí uma questão anticoncronencial. eu digo alinhadas, enfim, genuinamente alinhadas. Não, mas foi muito refletido, foi muito refletido este conjunto de críticas que foi apresentado à autoridade e a várias outras instâncias, foi muito refletido ao longo de... Nós andámos a refletir mais de dois anos sobre a lei que ainda está em vigor e também concordo que não é uma lei absolutamente negativa, nem nada que se pareça. Bem, pelo contrário, tinha aspectos muito positivos. Muito sim positivos. Para tentar enfim... Também estou de acordo, também estou de acordo que se calhar poderíamos viver com outro tipo de utilização ou aplicação das regras que temos ainda hoje. Podíamos continuar a viver. Agora, era preciso provavelmente outro tipo de atitude. Entramos aí noutro campo ou outro tipo de atitude que não tem acontecido até hoje. Só para lhe dar um exemplo. Nós temos, enfim, tradicionalmente, temos uma área organizada dentro da autoridade da concorrência que é o departamento de controle de concentrações. Temos outra de práticas restritivas. Em cada ano nós temos... Tem vindo a diminuir, é verdade. Tem vindo... Já houve um ano em que houve 90 e tal decisões de controle de concentrações. No ano passado, 2011, houve 50 já a descer. Bom, mas isto é sinal dos tempos. É sinal que estamos com um mercado mais competitivo? Não, é sinal de que tem havido menos operações de concentração. Menos compras? Obviamente. Menos negócios. Menos negócios e menos... O controle de concentrações é um bom barómetro da economia. Efetivamente, é um bom barómetro da economia. Independente dos lineares de notificação, etc., e de sermos um país pequeno, etc., mas é, de facto, um bom barómetro da economia. Agora, nas práticas restritivas, de facto, a atividade da autoridade, por razões que só a autoridade poderá saber, porque nós não temos informação, as decisões não são publicadas. Falta transparência à autoridade da confeção. E, francamente, nessa área, sobretudo na área das práticas restritivas, ao contrário do controle de concentrações, em que eu acho que há uma divulgação e uma transmissão para o exterior absolutamente louvável, mesmo em termos informáticos, acesso no site, etc., nas práticas restritivas, por razões que, enfim, provavelmente a autoridade terá, mas que, enfim, não são muito claras, isso não tem acontecido, não só as poucas decisões que existem não são publicadas. Isso é importante porque é porque permite aos destinatários, a quem vive todos os dias com a lei de concorrência, perceber a lógica, perceber porquê, perceber porquê, não é? Porque é que se foi neste sentido e não no outro. Exatamente, mas isso é um dos aspectos. As práticas restritivas, manifestamente, é uma área onde com a atual lei podia, na minha modestíssima opinião, obviamente, haverá quem tenha opinião diferente, mas poderia ter sido mais longe do que se foi sem necessidade de uma nova lei. Agora, isto não quer dizer que não havia aspectos a modificar e a nova lei em grande parte dá resposta a esses aspectos, talvez ainda um pouco além daquilo que seria adicionado. Já iremos avaliar esse aumento de poderes por parte da autoridade da concorrência. Doutor Cruz Vilaça, é público, colaborou no programa eleitoral do CDS-PP e este governo também é público, enfim, herdou esta exigência por parte da Troika de se ter uma nova lei da concorrência que viesse, de certa forma, enfim, aumentar, melhorar a regulação e a forma como a concorrência é medida, principalmente no momento em que o Estado acaba por sair de certa ouro-chave da economia. O exemplo da eletricidade é um exemplo muito prático. Qual é, na sua opinião, a introdução que é mais crucial que venha a ser introduzida dentro desta lei? O que é que é preciso que se coloque nesta nova lei da concorrência que de facto não está lá, nesta proposta? Eu gostava de pôr o problema num contexto mais amplo, é que uma lei da concorrência é apenas um dos elementos fundamental, importante, obviamente, de uma política de concorrência. Mas eu acho que ainda mais fundamental, mais decisivo que o texto da lei é, já aqui foi aflorada, a forma como ela é aplicada e o contexto em que ela vai ser aplicada. Há uma autoridade da concorrência independente, que deve ser independente. A nossa tem sido? Não, a autoridade da concorrência é independente, é estatutariamente independente. Sobre isso não há minima dúvida do ponto de vista prático. Eu acho é que todos, se me põem a pergunta é se calhar porque há alguma dúvida que o atual estatuto das autoridades reguladoras independentes assegure efetivamente essa independência. Enquanto jornalista o meu papel é esse, colocar dúvidas. Não, e acho que faz bem, acho que tudo que possa ser feito para reforçar não apenas a independência mas a imagem de independente das autoridades, de todas as autoridades reguladoras, seja a autoridade da concorrência, seja a autoridade das reguladoras setoriais, deve ser adotado. Precisamos ou não de uma autoridade da concorrência mais independente? Eu colaborei também na preparação do projeto de revisão constitucional do CDS e uma das coisas mais importantes que lá ficaram nesse projeto foi uma proposta no sentido de alterar o modo de designação dos responsáveis das autoridades reguladoras. Autoridade da concorrência que é uma autoridade transversal e autoridades reguladoras setoriais. Todas elas, incluindo o Banco de Portugal, a ANACOM, etc. Em que sentido? No sentido de fazer funcionar o sistema de efetivos checks and balances na nomeação das autoridades. É muito idêntica àquilo que é o processo de eleição do Presidente da República. Designação do Presidente da República sob proposta do Governo após a audição do Parlamento, das Comissias de Parlamento das competências. Todos os reguladores deveriam ser eleitos por esse método? Essa é a minha opinião, tem sido a minha opinião. Há muito tempo mantenho essa opinião. acho que seria saudável. Isto não tem nada a ver com o caráter de independência dos reguladores atualmente ao serviço. Não tem nada a ver com isso. É uma alteração institucional que, a meu ver, reforçaria não apenas as condições de independência que devem ter essa marca imposta desde o momento da designação, mas também a imagem de independência, para que não haja dúvidas. Já lá voltaremos porque esse tema é de facto um tema crucial, a eleição dos reguladores. Doutor Nuno Ruiz, antes de irmos para um curtíssimo intervalo, revê-se nisto que diz o doutor Cruz Vilaça, que é de facto necessário não só a imagem de transparência, mas também, na prática, reforçar a independência dos reguladores. É claro que refaz, neste sentido. Antes de mais, as autoridades reguladoras devem ser independentes. a autoridade da concorrência que é algo diferente de uma autoridade reguladora, é efetivamente muito mais uma autoridade de polícia de determinadas regras de funcionamento de mercado, não é uma autoridade a quem caiba definir opções de funcionamento do mercado, acontece com o ICP Anacom, acontece com o Hermes, etc, até em determinadas circunstâncias, mais independente deve ser. Pronto. Portanto, tudo aquilo que possa reforçar essa independência... Precisamos de reforçar a independência da nossa autoridade da concorrência. Tudo aquilo que possa reforçar a independência é bem-vindo. Agora, independente, independente... Ninguém é. É quem é. Ah, mas acredita... E quem consegue ser. Não é? Eu, por exemplo, eu sou independente quando me oferecem uma maçã e outro me oferece outra e outro me oferece a sua escolha a maçã que me dá na real gana. Quando, enfim, as alternativas são condicionadas quando o mercado... De facto, é uma pena, mas vamos já retomar este tema porque deixa no ar muitas perguntas, algumas dúvidas. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, regressamos dentro de momentos, num dia em que estamos a avaliar a nova lei da concorrência, mas também os poderes dos futuros reguladores. em que estamos a avaliar a nova lei. E aí,